Você tem um casamento Mas ele não ficou comigo naquela época Porque ele tinha, parece que uma namorada Um casamento que te preenche, que te soma Não, Regina, não quero não, um casamento não Um casamento que te preenche, que te soma Dilma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Pedi o telefone. A gente ficou 25 anos sem se falar, né? Agora é a hora. E ela falou, é, eu não lembro o meu telefone. Deixa o seu telefone com a produtora e depois eu te ligo. E aí ela me mandou uma mensagem no outro dia. E aí 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 E aí